Irmão Ednei Que amor é esse irmão? Que a irmandade tem pelo irmão? Como que o irmão consegue assim sentir esse amor e transmitir de volta? Glória a Deus, amei irmãos Como a maioria dos irmãos sabem Eu tive problema de operação cardíaca No dia 16 de janeiro deste ano, 2023 Fui operado, como muitos sabem o que é esse tipo de operação Que abre o osso aqui da frente, o osso externo que eles chamam Fiquei três meses sem congregar Mas recebendo a oração dos irmãos Muitos irmãos fazendo voto E alguns irmãos indo me visitar também no hospital Como também em casa E eu fiquei praticamente 100 dias Afastado da igreja E quarta-feira agora Eu vim para a igreja e recebi com tanto amor Que isso não tem preço Não tem preço de jeito nenhum Fiquei muito emocionado Tive muito mais emoções Quando estive aqui sabendo do amor dos irmãos Do que eu ter problema na operação Todos nós, né irmão Ednei Eu confesso que eu também fiquei emocionado Por ver que o amor ainda existe no meio do povo Em um momento que a gente vê tanto ódio Pessoas que não se importam com o próximo Ver o irmão ser recebido Por irmãos, por irmãs Que levantaram, glorificaram o nome de Deus Como o irmão mesmo disse Se juntar todo o ouro e toda a prata Não paga O amor é algo grandioso, né meu irmão? É verdade Ainda mais hoje que nós estamos numa Assembleia geral, ordinária Anual E participando Assim que eu cheguei A irmandade já estava aqui presente Foi um abraço unânime, né irmãos? Então É por isso que nós Da comunidade cristã no Brasil Nós apregoamos o amor Nós apregoamos a paz E nós buscamos Aqueles que estão desanimados Aqueles que estão desprotegidos Da fé cristã Aí nós vamos lá e apanhamos Falamos Vem pra cá Que aqui tem um amor Tem jeito, né? Como se diz aquela velha parábola Larga as 99 Para ir atrás de uma alma Que foi perdida Ficou perdida, né? Pelo caminho Irmão Ednei E logo pela manhã Teve a reunião dos anciões E levaram o seu nome E o irmão E o irmão então Foi confirmado Para ancião Aqui na central de Francisco Morato Meu irmão É verdade, é verdade Irmãos, eu nasci Dentro da Da igreja evangélica, né? Antes era a congregação cristã no Brasil E hoje estou pertencendo a esta comunidade Cristã no Brasil Mas tem o mesmo princípio de fé E desde criança então Sempre seguindo a Deus Nunca corri atrás de ministério Nunca fui Assim Querer cogitar os irmãos Para que eu tenha ministério Não E hoje Com 75 anos, né? Hoje Deus o comprasou a esse ministério É, irmão Ednei Dá pra Nós acompanhar o trabalho do irmão Eu mesmo A distância acompanho Outros irmãos também conseguem Acompanhar A localidade aqui de Francisco Morato Vê que o irmão É um homem guerreiro Que regaça mesmo As mangas da camisa E fala Vamos lutar Vamos à luta Inclusive Ontem Ainda o irmão Isaías Me disse com essas palavras Você viu só O jeito do irmão Ednei Ele é disposto Lembra quando nós Estávamos falando Sobre a repartição aqui Ele falou Precisamos de pessoas assim Que sejam dispostas Que falam Não vamos Que não mede esforços Irmão É uma pessoa Assim, né? Irmão Ednei Que não mede esforço Então eu acredito que Pessoas assim Que o Senhor coloca mesmo Escolhe e separa Como obreiros Para trabalhar Porque grande É a Seara Mas está faltando Obreiros, né meu irmão? É verdade É verdade Eu aprendi com meu pai Ele Quando eu era criança Meu pai Ia nas igrejas Para fazer reformas, né? E aí eu também Na minha juventude Eu também Ia Nas construções, né? Ajudar Alguma parte Fim de semana Feriado Eu tinha meu emprego Segunda a sexta Sábado, domingo Feriados A gente estava Indo visitar As construções Da igreja Porque tudo Foi sempre voluntário Que nem aqui Na comunidade, né? Somos todos Voluntários Então nós fazemos Com o maior prazer Eu acredito Como somos Voluntários A coisa acontece Melhor Porque Porque se eu faço Um tipo de trabalho Sou voluntário Mas se eu Sou renumerado Por aquilo O irmão também É renumerado Por aquilo Então fica aquela Disputa, né? Mas sendo Voluntário As coisas Acontecem Tomão Ednei Ano passado Eu fiz uma pergunta Para o irmão Acredito que O irmão vai se lembrar Eu te perguntei Qual é a força Que está movendo O crescimento Dessa obra Chamada Comunidade Cristã No Brasil E hoje Pelo segundo ano Eu faço a mesma pergunta Qual é A força Que está movendo Esse grande Crescimento Eu acredito Que seja Primeiro Os irmãos Que estão aqui Eles querem Ver frutos E Segunda parte Também Eu acredito Que Esse Esse ânimo Que os irmãos Têm, né? Quando eles conhecem A comunidade Cristã No Brasil Eles veem Os irmãos Tendo esse amor Esse carinho Essa receptividade Então Essa é a força A receptividade Eu acredito Sim Aonde come o juiz Pode comer o pobre Aonde come o rico Come o morador de rua Então aqui Coração É grande Não é Irmão É a receptividade Então Você é recíproco Você tem a recepção A recepção É o amor É o carinho É a fraternidade Não é? Então é isso Agora olha lá Para a câmera E convida a irmandade Para vir congregar Na central de Francisco Morato Glória a Deus Então meus queridos irmãos Que estão assistindo Este vídeo Eu faço esse convite Para Para não vir visitar Mas pelos vídeos Conhecer O que é a comunidade cristã No Brasil O que ela representa Nos dias de hoje Porque nos dias de hoje Existem muitas separações Muita mimimi Como dizem por aí Mas aqui não Aqui nós voltamos ao amor antigo De anos 70, 80 Onde todos eram bem recebidos Onde existiu o amor E aqui nós estamos tendo esse amor Então por isso que eu Olha, examine os vídeos E ver o que é a comunidade cristã No Brasil Examinem com amor Não com olhos De juízes Venha, conheça Esse trabalho Depois você julgue Se tem Deus Ou se não tem Irmão de Nego É verdade É verdade E nós estamos aqui Na sede central Em Francisco Morato Uma pequena cidade Da região da Grande São Paulo Então é fácil de vir aqui Nós estamos 150 metros 200 metros Dos terminal de ônibus Terminal do trem Rubi Linha 7 Então está bem próximo aqui Ascensão Essas as palavras do nosso querido Irmão Ednei Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu amo Eu não tenho Eu não tenho Obrigado.